A Janela para o Outro Lado Do polonês, judeu, Władysław Schlingel, considerado o poeta do guia do de Varsóvia. Minha janela é para o outro lado, uma janela judia descarada para o belo parque dos Krasinski e as folhas outonais molhadas, no anoitecer cinza rocheado, as frondes se curvam inclinadas e as árvores arianas espreitam a janela judia fechada. Não posso ficar na janela, resolução muito correta. Aos vermes judeus, tolpeiras, a cegueira melhor se adequa. Que fiquem nas tocas e covas absorto do trabalho, o olhar, e pelas janelas judias sejam proibidos de mirar. Que eu, quando venha a noite, para tudo apagar e igualar no escuro para a janela corro, com a sede enorme de olhar. E roubo, Varsóvia apagada, os silvos, chiados distantes, as formas das casas e ruas, os tocos das torres cortantes. Eu roubo, a silhueta do teatro, aos pés tem o passo municipal, o luar. Warmeister permite o contrabando sentimental. Os olhos famintos se cravam no peito da noite, dois gumes, na noite de Varsóvia calada. Cidade querida e negrume, e quando já estou suprido para um dia, talvez mais, me despeço da cidade calada. Com as mãos faço gestos rituais. Sicil e os olhos cerram. Varsóvia diz algo, espero. E pianos pela cidade levantam os tampos calados, levantam sozinhos. Ao comando, pesados, tristonhos, cansados. E flui, das centenas de pianos na noite, a polonais e de Chopin. Me chamam os clavecordes, no silêncio sofrido, vêm pela cidade os acordes. Das teclas de branco mortal, baixo as mãos, é o final. Volta, polonais, pros pianos. Volto e penso calado, que na verdade é ruim ter a janela para o outro lado.